Tô chegando aqui na hiperfestes pra comprar umas coisinhas pra gente encomendas, né? De felita, de futebol e muito mais, tá? Bora lá comigo, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tô chegando aqui, ó, na hiperfestes. Vou pegar uma forminha doce preta e uma amarela, que o tema é Batman. Vou pegar esses canetinhos aqui, ó, pretinhos. Vou pegar um pirulito aqui, ó, preto de pirulito. Vou pegar um saquinho assim, ó, transparente, pra tá embalando os pirulitos de chocolate. Comprei as coisinhas aqui na hiperfestes. É isso, agora bora pra casa produzir as coisinhas. Peguei chocolate também. E essas coisinhas, aí. Bora começar as produções. Ó, tupper de bolo do Batman. Sem tupper de docinhos. E esse daqui é pra pirulito, que é dos vinhadores. E as coisinhas de pirulito, ó, fitilho, a forma, chocolate, a embalagem, enfim. E o paletinho de pirulito. E aqui é pra tupper. E a lembrancinha, ó, não brinde. É a forminha preta, amarela. Pra o tupper. E de docinho. E a tupper de bolo. E uma colinha. Vou recortar, ó, esse adesivo para o chocolate, o pirulito de chocolate. Eu mesmo fiz arte, o pirulito, tudo, né? Totalmente personalizado por mim. É, desligadoras, eu coloquei o nome da criança e a gente. E agora eu vou estar fazendo o pirulito e colando. Deixa eu ficar bem bonito. Pronto. Olha, pronto. Pirulitos prontinhos. Agora eu vou estar embalando. Já está entregando para a cliente. Olha que delícia. Encomendas prontinhas. Pirulito de chocolate, 20 unidades. Dos vinhadores, olha. Que delícia. E, ó, também com suporte. Embaladinho os brulitos de chocolate. Agora é só eu entregar. Ainda coloquei o meu muzinho. E aí? Como é que tá? Gostoso. Muito bom. Chocolate. Domingou. Tô aqui na examenagem comendo. Hoje é do kit do Batman. Que é kit com tupper de bolo e tupper de docinhos. Que eu montei em mais brindes. Então, vou estar aqui finalizando pra estar fazendo a entrega. Então, eu vim também a dia de entrega, gente. É dia de produção, é dia de tudo. Vou começar a cortar meus tupper de bovinho. Eu já adiantei bastante tupper de docinhos. Então, tô bem adiantada. E eu vou mostrar pra vocês também como que eu faço a embalagem e tudo pra estar entregando com meus clientes. E caso vocês não quiserem estar comprando, eu envio o arquivo ou então eu já envio prontinho pelos correios. Vou ficar finalizando aqui. Olha. Leandro e Rick. Aí eu vou estar colocando assim um colão. Vai ficar bem bonito. Vocês vão pedir um Batman. E aqui tá o estúper de docinhos. Eu já adiantei alguns, né? Só que agora eu vou estar terminando de fazer esses daqui. Que são até brindes que eu vou estar dando pra ela. Aniversáriozinho do filho. Eu tô lá em cima do filho. Eu dou brindes. E esse vai ser um dos brindes. Que eu vou estar dando. E aí eu vou começar a colar tudo. Pra finalizar, ó. Vou agora começar a colar o topeiro de bolo. E aí, ó. 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 Vou colar aqui o estúper de docinho. Que é bem bonito. E também tô colando o topeiro de bolo. As coisinhas, sabe? E aí tô colando. Ó. Carrinho do Batman. Tem que fazer mais o que eu vou fazer assim. Batman. Coloca aqui, ó. Ó. Vou deixar pra vocês agora o kit que eu preparei. Ó. Esse daqui é o topeiro de bolo. Olha como é que ficou. E aqui estão os topeiros de docinhos. Ela encomendou um topeiro de bolo. E cem unidades de topeiro de docinhos. Tudo no tema do Batman. E aqui são os brindes que eu tô enviando pra ela. Que é. Forminha preta. E forminha amarela. E mais alguns topeiros de bolo. E um pirulito. Encomenda prontinha. E é embalado. Agora eu só vou colocar no saquinho. Pra tá entregando pra moça. Olha. Aqui ficou o topeiro de bolo. Que é o maior, né? Aqui os brindes. Que eu tô enviando pra ela. Forminha. É amarela e preta. Alguns topezinhos. E um pirulito. E aqui. É mais uma encomenda. Que ela me encomendou. Cem topeiros de docinhos. Então. Embalei tudo. E agora eu vou tá finalizando. Poços, drinks. A moça encomendou mais. Olha. Que lindo. Agora eu vou tá recortando pra entregar. Prontinho. Agora eu vou tá embalando pra entregar. Já coloquei aqui. Agora eu vou embalar pra entregar. Bom, galera. Hoje é terça. Que é o primeiro de março. Eu vou tá postando aqui pra vocês. O encomendo dessa semana. Tá bom? É de casamento. Prontinhos. E muito mais. Então. Bora lá. Que eu vou mostrar pra vocês tudo. E os preparativos também. Como que eu faço. Vou mostrar pra vocês o trabalho dessa semana. Tá bom? Aqui é de casamento. Que eu vou tá enviando pelos correios. E aqui é o convite para padrinhos. Que eu fiz. Conforme a noivinha quis. São vários. Também tem os convites de daminhas. Pagens. Mais páginas da minha. E o manual. Dois padrinhos que eu fiz totalmente personalizado. Conforme ela queria. Ó. E também pra essa semana eu tenho um pirulito de chocolate. Do Capitão América. Personalizados no tema, no nome e idade da criança. Então. Bora trabalhar. Que essa semana tem bastante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora sim, como ele está finalizado É que ele está convidindo os padrinhos Das daminhas Pagens E o manual Que eu separei Que é o manual dos padrinhos Então ficou assim Agora já estou finalizando Vou cortar a última arte Que é do Capitão América Os pirulitos dessa semana também Já fiz todos Do casamento E é isso Já adiantei tudo E vou estar mostrando para vocês Certinho, tá bom? Então estou aqui finalizando Aí essa daqui Vou estar colando Os pirulitos Que eu vou estar fazendo Olha que lindo Arte do Capitão América Bom galera Agora eu vou estar Fazendo os pirulitos Do Capitão América Já separei as cozinhas Que eu vou estar utilizando E também as tags Ó Fui especializada Então já volto com eles Prontinhos para vocês Pirulitos do Capitão América Finalizados Com sucesso 15 pirulitos Chocolate Olha como é que ficou Ficou lindo Olha Agora é só Entregar para o cliente Comenda prontinha Pronta para retirada Da cliente Pirulitos de chocolate 15 pirulitos de chocolate Do Capitão América Dia da mulher Preparei alguns kits Aí eu divulguei Para as pessoas estarem comprando Para presentear Nesse dia tão especial Bom aqui ó São as caixinhas Que eu vou estar montando Eu mostro para vocês O resultado final Chaveiro Que vai ter no kit Ó Aí você colocaria a foto Da pessoa que você Vai estar aí Apresenteando Aí que é para botar Lixes Temo de lixes Pirulitos de chocolate Que vai ter também E é isso Bora começar Esses preparativos All of the noise Turned into choirs Of harmony Left me with the pieces Of forever That you broke But since you left me alone Fiz mais arte Chord de duas mulheres Mais pedidas Comprei ó Chocolate branco Duas barras E chocolate preto Blend Que é meio amargo E é leite Aqui ó Já tenho uma Que eu já vou entregar agora E é isso Bora para a produção Retirada de hoje Dia da mulher Um super kit Para a mãe da cliente Vou mostrar para vocês As comprinhas De encomendas Ó Comprei bastante maçãs Três Três saquinhos Né Porque vão ser maçãs Chocolate Eu comprei também Duas barras Da branca Aí esse daqui É a camutinha Deixa eu fazer Tô perto do bolo É Camutinha que também Vai ter pirulitos Chocolate Esse daqui É para as maçãs Durex Citilho Rosa Plásticos E também Quinze tubetes Que vamos ter encomendas Então foi essas coisas Encomenda A primeira encomenda É da Gatinha Marie Aí vamos ter Maçãs personalizadas Ó Trinta maçãs Aí temos também Rótulos Que é para lembrancinha Temos Os pirulitos Ó E temos Topé de bolo Esse é do grande Porque o bolo vai ser grande Trinta maçãs Chocolate branco Olha que lindos Que ficou Tudo finalizado No tema Da gatinha Marie E é assim que ficou Além das maçãs A cliente pediu Trinta pirulitos Chocolate branco Também no tema E ó Tem o nome Idade E é assim que ficaram Os pirulitos Chocolate branco Ela também pediu Um topper de bolo Do grande Que o bolo vai ser grande Então Eu fiz ó Cada detalhe Tudo no tema Um aninho Que vai ser um ano E para finalizar Ela pediu também Rótulos Que ela vai estar Botando nas lembrancinhas Então foram Todas essas coisas Que ela pediu E agora vai estar Organizando para entregar E olha que lindo Agora eu estou Já organizando tudo Para entrega Mas ó Ficou lindo 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 Tudo pronto Ó Ela está entregando Para a cliente Ela já embalei As coisinhas Bora Ela vai buscar E a outra encomenda Que é logo em seguida É do patati patatá E é de menina Então vamos ver Ó Pirulitos 20 pirulitos 15 lembrancinhas Que é tubete Que eu vou estar fazendo 15 maçãs E aqui são adesivos Estes que ela pediu Para estar colocando Em algodão doce Encomendas finalizadas Ó Esse tema foi Do patati patatá E foram 20 pirulitos Sendo 10 chocolate branco E 10 chocolate preto E ficou assim Olha que lindo E também tivemos Encomenda de 15 maçãs Chocolate Aí foi metade Metade Eu fiz 7 de Chocolate branco E 8 de chocolate Preto Todos personalizados Teve também Encomendas de etiquetas 12 etiquetas Eu estou colocando Também algodão doce E 15 tubetes Que a Minha cliente pediu E aí eu fiz Ó Então foram essas As encomendas E é assim que ficou Embalei os tubetes Coloquei tudo Certinho As etiquetas E aí que tal Os chocolates Na caixa Então ficou assim Agora é só esperar A cliente Já separei Meus materiais E hoje temos Entrega de Tupper de bolo Free Fire Ao aniversariante E a idade dele Que está fazendo Então eu preparei Com muito carinho E agora vou estar Terminando né Recortando Colando E entregando Para clientes Então bora Lá Tcharam Tô perfil finalizado Olha como é que ficou lindo Vou mostrar os detalhes Para vocês Ó Free Fire Com o nome do aniversariante Com a idade dele Os bonequinhos Tudo isso é para colocar No bolo E eu amei De paixão Olha galera Já embalei Tudo pronto Para a entrega Da cliente E eu coloquei Mimo Tudo Comenda Já embalada E já tô no ponto De entrega Da moça E é isso Se inscreva no canal Ative o sininho Não se esqueça também De me seguir lá No meu Instagram E é isso Meu beijo Até os próximos vídeos Tchau Tchau